E o Pitico, a melhor partida do Pitico aí pelo Flamengo aí, depois de anos. Gabigol, Everton, ultrapassagem do Mateuzinho livre na linha de fundo, cruzamento pra trás. Olha a sobra, Andréas bateu! Toma. Goooool! É! Tem que ficar. Ele tem que ficar. Andréas Pitico Pereira. Tem que permanecer. Manco da gama!